O que é que as pessoas podem encontrar detalhadamente? O que é que as pessoas procuram mais? Posso consultar aqui? Força! Consultar a vontade, sim. O auxiliar de memória é sempre mais que mais vendido. Ai, meu Deus! Olha, dia desses eu ensinei a fazer uma colmeia organizadora. O que é isso? A colmeia organizadora. É um, digamos que é um lugarzinho cheio de compartimentos. Para você organizar, isso aí as organizadoras profissionais usam muito. Para você organizar meias, cuecas, sabe? Ficar tudo arrumadinho, assim, quando você abre a gaveta, ficar tudo arrumadinho. Essa foi uma das coisas que eu mostrei, né? Como eu falei para vocês. Já ensinei a fazer porta guardanapos. Sabe aqueles guardanapos quando você vai servir a mesa? Sim, sim. Já ensinei a fazer porta guardanapos. Já eu divulgo produtos que eu uso e gosto, tá? Eu faço uma espécie de uma resenha, de uma demonstração. Eu uso aquele produto e se eu aprovo, eu digo se eu gostei ou não, quanto custa, sabe? Tudo voltado aí para a dona de casa. Já ensinei a tirar maus cheiros dos sapatos, como cuidar dos sapatos antes de guardá-los, para que eles tenham uma vida útil maior. Já é daí dicas para a área de serviço, aquele lugar onde você lava suas roupas e passa, né? Não sei se é que chama a área de serviço. Não. Não, mas lavanderia. Lavanderia, pronto. Pode ver a máquina. Pois. Então, já ensinei como organizar, umas formas mais legais de organizar. Às vezes faço parceria com organizadoras profissionais que dão dicas durante uma semana. Aliás, eu tenho um quadro no programa, no programa, perdão, no Instagram, que eu chamo de Dica Express. Eu falo por dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, eu apareço com uma vinheta e coloco uma Dica Express ali, né? Por exemplo, vai cozinhar os seus ovos. Para que a sua panela não fique escura, você coloca um pouco de vinagre. E a sua panela fica normal, porque é normal escurecer a panela ao cozinhar ovos. E dessa forma não fica. Inclusive, eu aprendi com o feedback das pessoas que me seguem, que além de não escurecer a panela, a casca solta com mais facilidade do ovo, na hora que você vai descascar o ovo. Olha que engraçado. Então, todos os dias, ao meio-dia, aparece uma Dica Express. E onde é que vai buscar essas dicas? Pesquisa geral na internet. São coisas que eu descubro sozinha. São coisas que meu marido, assim, num start, fala assim, Fabiana, isso aqui é assim, assado... Por exemplo, aquelas cápsulas de café, às vezes elas ficam muito compactadas ali dentro e o café não sai na maquininha caseira, né? Não sai com muita facilidade. Então, meu marido descobriu que, dando umas pancadinhas no bumbum, no rabo, como chamou aqui, da cápsula de café, ele fica mais soltinho e sai um café mais encorpado. Então, são dicas que eu vou descobrindo ao longo do dia. Por exemplo, vim viajar, vim para Lisboa e me lembrei que eu comprei uma garrafa térmica num determinado lugar e, antes de vir para cá, eu falei, olha, essa garrafa térmica é espetacular. Aqui, eu não sei como chama a garrafa térmica, para conservar o líquido quente. Sim, é isso. É isso? Sim. Pois, aí eu falei assim, olha, eu comprei essa garrafa térmica nesse lugar aqui e é maravilhosa e um monte de gente me respondendo, me respondendo, me respondendo. E eu também falo muito, assim, de coisas do dia a dia, minha, coisas minhas. Por exemplo, eu estava vindo para cá, no Brasil eu estava acostumada a viajar de carro e a cada, tipo, 10 quilômetros de viagem, você tem um posto de parada com coisas para comer, restaurante, etc., cafés, etc. Aqui, eu não vi com tanta frequência, mas aí eu descobri com o feedback dos seguidores que é porque aqui é mais costume levar o lanche de casa, parar num lugar próprio e lanchar, o que eu acho maravilhoso, né, fazer isso na estrada. E eu não tinha essa experiência ainda porque eu não tinha viajado de carro aqui por dentro de Portugal. E foi isso. E é isso que eu trato, né? Nos stories, que é uma coisa mais informal, uma coisa mais efêmera, eu falo, assim, também um pouco do meu dia a dia. Mostro as idas ao ginásio, o que é que eu estou comendo para ser mais fit, etc. É dessa forma. E quais são as principais diferenças entre ser dona de casa aqui em Portugal e lá no Brasil? Referências? As principais diferenças. Há diferenças? Eu acho que a grande e principal diferença, assim, eu não tenho, digamos, eu não tenho ainda amizades portuguesas, eu conheço mais brasileiros aqui, né? Eu tenho uma vizinha que é até muito gentil comigo, queria até mandar um beijo para ela, dona Lourdes. É muito gentil com a nossa família, nos recebeu muito bem, nós somos vizinhas ali de porta e ela sempre nos acolheu muito bem, né? Como imigrantes, ela compreendeu que é uma situação difícil ser imigrante, ser tudo novo, você começa uma vida do zero, né? E a principal diferença que eu percebi, assim, foi mesmo a questão de não ser comum ter uma pessoa em casa direto para ajudar nos afazeres da casa. Foi só isso, eu não tenho nenhuma outra percepção sobre a diferença. E quais são as principais dúvidas que as pessoas colocam? As dúvidas? Na verdade, às vezes as pessoas colocam para mim algumas dúvidas que não têm muito a ver com o nicho, né? As dúvidas, elas surgem mediante algum post que eu faço. Eu faço algum post, aí a pessoa fala assim, isso assim, assim, para quê? Tipo assim, para que você coloca... Outro dia eu mostrei no story, né? Que eu sempre, no compartimento de sabão da máquina de lavar roupa, eu coloco um pouco de bicarbonato. Aí eu falo, gente, olha só, quem é antigo aqui no Instagram já sabe que eu coloco sempre um pouco de bicarbonato a cada lavagem de roupa. Aí a pessoa vai e me volta com uma dúvida, mas para quê? Aí eu falo, porque o bicarbonato tem uma ação branqueadora e limpa com mais profundidade, intensifica a ação do sabão. Então as dúvidas são assim, porque as dúvidas mesmo que vêm até a mim são coisas que estão fora, assim, do nicho. Aí eu falo assim, geralmente são pessoas... É sobre Portugal, isso assim assado, como é que é assim assado? Como é que faz para ir para Portugal? Aí eu falo, olha, para ir para Portugal tem os perfis X, Y e Z que tratam especificamente do assunto. Então as dúvidas, elas surgem mediante os post que eu vou fazendo. E nós temos um vídeo. Vamos ver o vídeo. E depois já voltamos. Ai, 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 até já. Eu sei que o que eu vou falar agora não é muito novidade para ninguém, mas sabe quando você quer usar uma peça de baixo, né? Um short, uma calça, o que você quiser e você percebe que naquele momento essa peça está um pouco apertada demais da cintura, a peça está dessa coisa aqui que eu esqueci de fazer o nome da casa do botão. E pronto, você dá uma alongada e depois você abotoa aqui. Já conheciam esse truque, gente? Ó, coloquei uma xuxinha azul para ficar maior, só usar um elástico maior. Se você perdeu qualquer objeto pequeno, um brinco, uma atarraxa, não se preocupe. Você vai usar o seu aspirador de pó, uma meia fina e um elástico. E o que você vai fazer é colocar essa meia aqui, tá? E você vai prender com um elástico, olha. Estamos de volta. Então, quer explicar um bocadinho o que nós vimos, Fabiana? Sobre aquele short, né, que inclusive é da minha filha, ela queria muito usar aquele short. E na hora que ela foi abotoar, tacar o botão, ela percebeu que estava um pouco justo demais. Aí eu falei, e Pietra, esse short não dá em você? Ah, não, mas eu quero ir com esse, mas eu quero ir com esse. Eu falei, então vamos resolver esse assunto. Peguei um elástico de cabelo dela mesmo, pequenininho, passei ali pela casinha do botão, depois encaixei no botão. Então, fez uma alongada ali, né? Sim, sim, sim. Se você, no caso das grávidas, as grávidas usam muito essa tática para não precisar comprar calças de ganga com muita rapidez. Então, elas pegam um elástico um pouco maior e fazem ali um alongamento. E ali resolve. E a questão de achar coisas pequenas no chão. Excelentes, sim. Eu tinha visto isso há muito, muito, muito tempo. Achei tão interessante e me lembrei dessa dica quando a minha filha falou, mãe, eu não sei cadê o meu outro brinco e tal. Eu falei, olha, vai dar muito trabalho para procurar nesse tapete. Eu não sei onde está a Pietra. Ela, mãe, mas eu acho que caiu no sofá. Daí eu, ah, me lembrei da dica. Aí coloquei, peguei o aspirador, coloquei a meia, o elástico e foi muito rápido. Achei o brinco rápido e o brinco não entrou lá para dentro. E pronto, eu falei, vou compartilhar, porque é uma coisa muito interessante, muito prática. E onde é que se faz para inspirar no que é que vai publicar, no que é que vai fazer a seguir? Olha, eu não sei explicar de onde vem a inspiração, sinceramente. Tem vezes que eu estou assim. É como quando eu fazia as bijuterias lá no Brasil. Eu subia lá para o meu ateliê, que era na minha casa, aí eu olhava para aquele monte de material e eu falava, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Aí eu falava, não vou fazer nada. Descia, ia para a minha casa e daqui a pouco brotava uma inspiração. É a mesma coisa com o blog. Surge uma inspiração que eu não sei de onde, mas eu acho que é porque, como a coisa de dona de casa é o meu dia a dia, então eu acho muito mais fácil de produzir um conteúdo, porque é uma coisa que eu vivo diariamente. E quais são os maiores desafios para se iniciar em dona de casa? Os maiores desafios? Ah, eu acho que os maiores desafios é ter que dar conta de tudo todos os dias. Às vezes é um trabalho, como é que eu posso falar, é um trabalho que não tem fim. E é um trabalho rotineiro demais, né? É sempre a mesma coisa. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, tem que separar alguma coisa para fazer para a comida amanhã. Ai meu Deus, todo dia tem que fazer a comida, todo dia tem que separar alguma coisa para fazer. Então eu acho que o maior desafio do dona de casa é essa rotina constante, sempre a mesma coisa. Eu acho que é o maior desafio. E qual é que é o feedback que lhe dão de outras donantes de casa, outras pessoas com quem vai falando? Algumas pessoas dizem, nossa Fábio, poxa, você facilitou demais, como que eu não conheci isso antes? Como que eu não conheci você antes? Até me falaram isso e eu fico muito feliz. Como que eu não te conheci antes? Nossa, que dica maravilhosa, que dica preciosa. Como essa da garrafa térmica, foi tipo uns seis comentários durante a viagem de Braga-Lisboa das pessoas me falando, olha eu comprei a garrafa X, só dura duas horas o líquido quente. Nossa, que maravilha você ter falado dessa garrafa. E foi uma coisa que no carro a inspiração surgiu, inclusive foi até o meu marido que falou assim, olha essa garrafa térmica é espetacular mesmo, olha esse líquido, tanto que está quente. Eu falei, pronto, uma dica express, porque eu estava no caminho e não tinha deixado nada gravado, eu falei, pronto, uma dica express, eu nunca falei dessa garrafa. E aí fui, falei da garrafa pessoal, amor. Então eu acho que esse feedback positivo vai também muito de ser feito assim com muito carinho, com muito amor e do meu próprio universo, de coisas que eu vivo. Então as pessoas se identificam muito. E quando não está se dando tempo e não está se dando expressão, o que é que faz? O que é que eu faço? Na verdade, eu tenho tudo muito programado. As pessoas que me acompanham nos stories até sabem, né? Eu tenho um caderno de planejamento, porque eu sei que não é todos os dias que a gente vai estar inspirada. Então eu tiro um dia, que é sexta-feira, para fazer todo o planejamento. Às vezes fica uma lacuna ou outra. Ah, por exemplo, segunda eu não sei o que eu vou pôr na dica express. Eu tenho posts às segundas, quartas e sextas no feed e nos stories eu falo todo dia, 24 horas por dia, de duas em duas horas eu apareço lá. Aí parece assim, não é possível, não fica repetido. Se for uma coisa que eu sei que não vai ter a menor graça, eu não falo. Mas eu sei que as pessoas vão se interessar, eu vou lá e falo. E assim, eu acho que vai muito do planejamento, porque como eu planejo com antecedência o que eu vou falar, eu tenho tempo de arranjar inspiração. Porque se eu não estou inspirada agora, mas eu já tenho os posts programados, então eu tenho tempo para arranjar inspiração para fazer de novo, para fazer para a próxima semana. E por que acha que o projeto tem estado a crescer? Não entendi. Por que acha que o projeto tem estado a crescer? Eu não sei explicar. Sinceramente, eu não sei explicar. Não sei, não sei mesmo. Eu acho que tudo que é feito com amor, a tendência é crescer. Eu acho que eu parto desse pressuposto. Mas, tecnicamente falando, eu não sei explicar. E quais são os maiores desafios do projeto em si? Ter este Instagram, ter esta página? Olha, por enquanto eu não encontrei nenhum desafio. Sim, tem um desafio que é às vezes lidar com as críticas negativas. Que são pessoas que você percebe que ao dizer algo, estão dizendo simplesmente para te pôr para baixo, para te deixar. Mas são poucas pessoas assim que aparecem, graças a Deus. A maior parte das pessoas é de muito carinho, sabe? De muito apoio. Por exemplo, quando eu falei que ia vir à TV Curiacos, foi uma grande movimentação. As pessoas postaram aqui agora, antes de eu entrar em estúdio, eu vi que muitas pessoas postaram. Olha, estou aqui, estou te assistindo, Fábio. Estou só te esperando entrar. E assim, é muito carinho que eu recebo de volta. Então, os desafios são amenizados pela quantidade de amor e carinho que recebo diariamente. E quais são as melhores partes deste projeto? As melhores? Partes do projeto. As melhores partes, eu acho que é compartilhar. É compartilhar. É sempre compartilhar. Para mim, compartilhar significa muito para mim. Poder ajudar pessoas significa muito para mim, realmente. Então, eu acho que é a melhor parte. Saber que eu consigo ajudar uma pessoa numa dificuldade que ela está tendo, ou que já teve, ou que vai ter. E quais são os projetos para o futuro? Para o futuro? Ai, meu Deus, eu não costumo muito... Pensar. Não, eu costumo mais... Planear dia a dia. Sim, dia a dia eu sei que eu quero melhorar, eu quero evoluir a cada dia e se isso se transformar em algo, um trabalho mesmo rentável, que bom. Mas como consequência só, não como grande prioridade. Sim. 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 Sim.